Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres, baseado na vida de Gideão. Está em Juízes, capítulo 6, um homem que o profeta chamou de um homem escriturístico, um homem que Deus viu valor na vida dele. Todos nós estamos cientes de que Juízes 6 é um paralelo com os nossos dias. Israel havia se desviado do caminho, eles haviam se afastado da doutrina, começaram a brincar de igreja, então Deus os entregou nas mãos do inimigo. E por sete anos Israel esteve sujeito a ser atacado, eles empobreceram, enfraqueceram, eles estavam usando estratégias para guardar alimento, porque o inimigo entrava como gafanhotos e devoravam lavoura, devoravam tudo que eles tinham plantado e os subjugavam de tal maneira que eles estavam cada vez mais fracos, mais empobrecidos e assim por diante. Sete anos durou isso. Então no final dos sete anos Deus enviou um profeta, isso está em Juízes, capítulo 6, o verso 7 ao 10, um profeta que ninguém sabe o seu nome, de onde ele veio, mas ele tinha o assim, diz o Senhor, e sempre que o povo de Deus está envolvido com problemas, envolvido com todo tipo de ataque do inimigo, Deus então envia um profeta para tirar o povo dessa confusão. E o profeta veio e levou-os de volta ao primeiro êxodo, mostrando quem de fato era Deus. Eles estavam subjugados, empobrecidos, amedrontados, acovardados e chegou uma hora que eles tiveram que dar um pare e fazer uma análise por que que tudo aquilo estava acontecendo. Isso acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós temos muitos anos de atraso, de prejuízo financeiro, de empobrecimento, de enfermidades, todo tipo de problema. E a gente então tem que dar um pare na nossa vida e fazer um exame e ver aonde é que nós estamos falhando. Israel então recebeu o profeta e o profeta começou a levar de volta a experiência bíblica do que tinha acontecido nos dias de Moisés. E o profeta estava levantando a fé deles e levando-os de volta a fé original para lembrá-los de que eles estavam servindo a um Deus poderoso. Não era um Deus de pau, um Deus de pedra, como os amorreus tinham. E Deus tinha operado no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o profeta veio restaurar a fé deles e veio lembrá-los de que eles eram propriedade do Deus Altíssimo, que eles eram a igreja do Deus vivo e que eles estavam apequenando a Deus quando eles estavam abandonando as coisas espirituais e operando segundo a sabedoria humana, estratégia humana de como armazenar alimento, como esconder nas covas para que o inimigo não roubar-se. Como muita gente hoje está preocupada com a fome que está entrando e está preocupada em guardar comida em garrafa PET e fazer economia e assegurar seu futuro com dinheiro nos bancos, com casas de aluguéis e assim por diante. Então o profeta veio para levar-os de volta à fé original, para mostrar-lhes que Deus já os tinha tirado do Egito, que Deus tinha expulsado todos os que os oprimiam e que Deus lhes tinha dado a terra e que eles tinham o grande e poderoso Deus sobre eles, na frente deles, na retaguarda deles. Eles não deveriam estar sofrendo e sendo subjugados pelo inimigo. Todas as coisas debaixo dos nossos pés, diz a Bíblia. Veja, é ele quem peleja por nós, é ele quem nos dá a subsistência, é ele que atende cada uma de nossas necessidades. Então, o profeta, no livro de Juízes, capítulo 7 diz assim, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta. Veja, aos filhos de Israel. Um profeta sempre levará o povo para dentro da Escritura e ele, então, os levou para dentro dos livros de Moisés, para o Êxodo, para o livro de Números, para mostrar o que Deus havia feito no passado e que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir. Não foram vocês que saíram por conta própria ou por alguma obra humana em outras palavras. Deus está dizendo que tinha enviado um libertador com uma vara na mão, mas aquele libertador era um profeta que tinha um assim, diz o Senhor, e o Egito veio abaixo. Eu, eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus já havia libertado o povo uma vez. Deus o havia libertado da escravidão, quebrava as correntes diabólicas e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expeli diante de vós e vos dei a sua terra. Então, Deus está mostrando como que ele cuida da semente real, como que ele cuida do seu povo, como ele alimenta, como ele peleja as nossas pelejas. Não somos nós que vencemos o inimigo. Foi ele quem venceu o inimigo por nós. Foi ele quem nos deu a terra da promessa. Foi ele quem nos livrou das garras do inimigo. O profeta veio levá-los de volta a essa fé original. Então, ali estavam eles agora, amedrontados, covardes, escondendo o pouco que podíamos juntar, escondendo em algum lugar para que o inimigo não roubasse. Veja, então acontece algo extraordinário no versículo 11. Veja, havia alguém lá no meio de Israel que Deus viu o valor. Um homem que Deus tinha preparado o seu coração. Um homem que tinha vindo ao mundo debaixo de um plano predestinado, para uma hora predestinado, para um propósito predestinado. Gideão. Veja, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos milianitas. Então o anjo do Senhor, ele apareceu e lhe disse, veja, o que vem depois do profeta? Deus mesmo em carne humana. O anjo do Senhor, o próprio Eu Shaddai, o próprio Elohim, o próprio Eu Sou, estava ali numa teofania agora. É isso que segue a mensagem profética. Depois de João Batista, veio Jesus Cristo. É a mesmíssima coisa hoje. Depois do ministério de William Brando, do profeta de Maraquias 4, veio Deus, o Espírito Santo, através de sua palavra, para conduzir seu povo. Quem tem o dinheiro de nós hoje? Deus. Veja, habitando em corpos humanos, para dirigir seu povo. Por isso ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. Esse é o nosso Efésios. Para trazer à igreja a estatura do Marão Perfeito, trazer ao crescimento. Veja, cada parte contribuindo, ajustada, bem ajustada, para trazer o aumento do corpo, para que a obra possa ser terminada. Então é isso que o profeta está trazendo. Lembrando o povo que nós somos sua propriedade particular, que ele é o que peleja por nós. Por que agora estavam sofrendo nas mãos do inimigo? Porque Deus os havia entregado, porque eles estavam brincando de igreja. Sempre foi assim. Então, veja, então o anjo do senhor lhe apareceu e disse, o senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai senhor meu, se o senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o senhor subir do Egito? Porque agora o senhor nos desamparou e nos deu na mão dos milianitas. Então ali estava um homem que Deus viu valor dentro dele. Valores são coisas muito importantes dentro da nossa alma, na formação de nosso caráter. Valores como fidelidade, lealdade, mas há um valor muito grande que Deus viu em Gideão, que ele era um homem escriturístico. Veja, ele queria saber se Deus estava no meio do povo e quais eram as evidências disso. Veja, e ele se referiu ao que os profetas haviam pregado, ao que os pais haviam falado. Ele queria um Deus escriturístico, ele queria um sinal escriturístico. Ele não ia seguir qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de sinal não escriturístico. Esse foi o valor que Deus viu em Gideão, que ele era um homem, que havia ouvido a mensagem do profeta. E ele faz pergunta, então, o que é feito, então, do Deus que tirou o povo do Egito? Do Deus que abriu o Mar Vermelho? Do Deus que mandou as pragas e destruiu o faraó e todos os que nos oprimiam? Veja, é esse o tipo de pessoa que Deus está procurando hoje? Não um tonto que tem sua fé baseada em coisas mundanas, como vemos muitos grupos da mensagem, levando o povo ao evangelho da prosperidade, levando o povo ao evangelho denominacional, levando o povo a mensagens que mais parecem uma uma igreja denominacional do que a mensagem do profeta. O que é feito desse Deus? O que é feito dos sinais de maravilhas? Veja, eles perderam a noção do plano de Deus. Esse é o tempo da colheita, esse é o tempo do amadurecimento, da semente eleita. Deus está se preocupando em trazer a fé para o arrebatamento, para trazer o poderoso batismo com o Espírito Santo, para levar essa igreja a fé original, para tirar da terra no arrebatamento. E Deus está à procura de pessoas escriturísticas, que estão seguindo não a ideia de algum pregador, mas seguindo a mensagem profética. Então, diz o Mombrana, nessa mensagem, se Deus é conosco, onde estão as suas milagres, que o que segue a mensagem profética, ou o que segue o ministério do profeta? É o Senhor que apareceu numa teofaria em carne humana, para Gideão, para encorajá-lo. Veja, 64, é parado 60 agora, e Gideão fez aquela pergunta, então diz o profeta, que homem escriturístico? Veja, ele queria saber do Deus que Moisés havia pregado, do Deus que seus pais haviam pregado, dos sinais que esse Deus fez no passado, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, que homem escriturístico era aquele? Aquela é uma espécie de homem para quem Deus vem. Alguém a quem conhece. Gideão diz, se Deus é conosco, se você é um mensageiro, então onde estão os milagres sobre os quais nos falaram os profetas? Ele sabia que onde quer que Deus ia, seus milagres o seguiam, e ele sabia que onde Deus quer que Deus estivesse, os milagres estariam ali. E como você pode esperar Deus operar hoje entre as pessoas que nem mesmo acreditam em milagres? Veja, e ele lhe chamou poderoso homem valoroso, disse. Agora, por isso, em outras palavras, porque você é um homem escriturístico? Porque você segue o padrão? Deus não muda? Ele sempre operará através da escritura? Por isso Jesus disse, o filho nada pode fazer até que veja o pai fazer. Ou seja, tem que ser escriturístico, não pode ser uma coisa fantasmagórica, elaborada por algum homem, pensada em algum pensamento qualquer. Era por isso que ele estava sendo comissionado, porque Deus viu o valor nele. Deus viu que ele era escriturístico, que ele queria algo baseado na palavra, de acordo com o plano, de acordo com a promessa, de acordo com a obra para o dia. Veja, ora, aparecia o homem assentado ali, e era o homem, e ele olhou para ele e disse, não, meu senhor, se Deus é conosco, então por que estão todos esses problemas sobre nós? E onde estão os milagres dos quais nos falaram? Onde estão as coisas que Deus costumava fazer? Veja, olhando para trás, para aquilo que Deus fez no passado, porque ele sabia que se fosse Deus no presente, faria a mesma coisa que foi feita no passado. Deus havia libertado o povo no passado pela mão poderosa de um profeta, vindicado pelo pilar de fogo, com sinais escriturísticos. Veja, esse é o tipo de pessoa que Deus está buscando hoje. Que Deus possa encontrar em seu coração esse mesmo valor, estar preso ao que está escrito, não aceitar qualquer coisa que não está na Bíblia, que não é o plano de Deus para essa hora, que não é a mensagem do dia. Que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te guarde. Amém.